A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto lembrava a foto vagamente Alguém recordava nostalgicamente Cerebro eletrônico avisou presente Respondo na rede descuidadamente Quente na memória remoendo fatos Fica no retrato que de fato sente Enquanto falava distraídamente Outro respondia calorosamente A dissemelhança soando distrato Corte no barato que bateu de frente Um corte profundo, a pedra no sapato Tudo acontecendo aceleradamente Pode chegar Quando chispar a nave eu vou Cruzar a órbita pro novo mar Que a nossa lua transbordou Vazou Pode correr Que lá só vai crescer amor Ó minha mãe perdoa se eu te deixar Que esse planeta é gente demais T saida Amor Ou 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 Enquanto transita um novo boato Sinto o tiro, o corpo fazendo de surdo A geral engole o tom do julgamento Cospe marimbondo, tabarrado, cinto Um quase inocente na arenda inflamada Queimando a cabeça à beira do absurdo Pode chegar, quando chispar a nave eu vou Cruzar a órbita pro novo mar Que a nossa lua transbordou, vazou Pode correr, que lá só vai crescer amor Ó minha mãe, perdoa se eu te deixar Esse planeta é gente demais Pode chegar, quando chispar a nave eu vou Cruzar a órbita pro novo mar Que a nossa lua transbordou, vazou Pode correr, que lá só vai crescer amor Ó minha mãe, perdoa se eu te deixar Que esse planeta é gente demais Tchau! 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 Tchau!